Se você fizer uma pré-modelagem, e aí você vai colocar a sua massa pra descansar na pré-modelagem, se ela espalhar demais, se ela virar literalmente uma panquecona, você vai falar hum, essa massa precisa fermentar um pouco mais, então eu não vou modelar, eu vou fazer mais uma dobra nela, vou esperar, relaxar, e aí eu vou modelar. Então a pré-modelagem é legal demais por causa disso, porque você pode também testar a sua massa, você pré-modela e deixa ela ali descansando na bancada, esse descanso é muito importante, porque o glúten tem que relaxar, e você nesse meio tempo, que demora aí de 15 minutos a 30 minutos, dependendo da sua fermentação, dependendo da receita, dependendo de como a massa está, né, vai demorar de 15 a 30 minutos, e aí você vai perceber, a massa virou um panquecão, hum, então eu faria mais uma dobra antes de modelar. A massa nem se mexeu? Talvez você nem precise modelar.